A Uaxi Reogunro 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 O guri na lode O guri na lode Ba o sócio, o guri na lote, o guri na lua e ré Ba o sócio, o guri na lote, o guri na lua e ré Ba o sócio, o guri na lote, o guri na lua e ré Ba o sócio, o guri na lote, o guri na lua e ré Ba o sócio, o guri na lote, o guri na lua e ré O bonitá, eu eré, o bonitá, eu eré Ba o xó se ocorre na lote, o bonitá, eu eré Ba o xó se ocorre na lote, o bonitá, eu eré Ba o xó se ocorre na lote, o bonitá, eu eré E aí